O presidente Bolsonaro editou hoje uma medida provisória que moderniza os serviços de registros públicos no Brasil. A MP permite que usuários de cartório sejam atendidos pela internet e disponham de acesso remoto às informações sobre garantias de bens móveis e imóveis. A gente vai conversar sobre isso agora com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. É muito importante agora que todo mundo que está nos assistindo entenda a importância, por exemplo, disso que a gente está dizendo. Os cartórios eram, por exemplo, locais. Muitos não tinham conexão com outros cartórios, uma firma reconhecida não teria validade em outro estado. Isso acabou agora, secretário? Obrigado à CNN por esse gentil convite. É um prazer estar aqui debatendo essa medida que, na minha opinião, é uma das mais importantes dos últimos 20 anos. Nós estamos modernizando o sistema de registro público no Brasil. O que isso quer dizer? Mais segurança jurídica, mais transparência, mais agilidade, menos burocracia e menos custos. Então, você citou um exemplo bom. Hoje, o sistema de cartórios do Brasil, ele é muito local, ele está atrelado a determinada cidade, a determinada localidade. Só que, com as inovações tecnológicas que nós tivemos, hoje você tem todo um sistema nacional, global, propiciado pela internet. E quando você olha que mais da metade dos cartórios sequer tem página na internet, você está obrigando o cidadão comum a pegar fila no cartório em coisas que ele poderia fazer na sua casa, de frente para o computador. Por exemplo, tenho certeza que o Congresso Nacional vai ser parceiro, nós iremos aprovar essa medida e, após a aprovação dela, você vai poder registrar o seu filho, por exemplo, pela internet. Não precisa mais pegar fila para o cartório. Todo documento público que você precisava antes levar em papel, pegar a fila no cartório, não precisa mais. Você digitaliza, coloca no sistema eletrônico de registro público e está feito. Então, é um grande ganho de bem-estar para a população brasileira. E eles vão operar, então, agora todos concomitantemente. Quer dizer, não vai ter mais o cartório local que não se conecta com os outros estados do Brasil? Um documento validado num lugar vai ser válido para todo o Brasil? Isso vai acontecer? O senhor falou uma outra coisa também muito importante, que são os custos. Os custos de cartório, para muita gente, são muito altos. E a gente também sabe que tem os custos sociais, aquela declaração que você dá, que não pode pagar. Mas, enfim, a maioria vai ter que pagar mesmo. Então, gostaria de saber também essa questão. Essa medida está desenhada para o quê? Para favorecer o cidadão comum. É diminuir a burocracia que ele tem no dia a dia. Então, você citou aí um caso de pessoas tendo que pegar fila em cartório, tendo que registrar firme em determinado lugar. Aí, ela faz um documento em tal lugar, vai para outro lugar e não aceita. Poxa, não é assim que funciona. O que que nós... Nós estamos mantendo todas as prerrogativas de cartório. Então, os donos de cartório podem ficar tranquilos. Ninguém está tirando prerrogativa legal deles. O que está sendo feito é uma coisa muito simples. Nós estamos padronizando as informações e centralizando essas informações num único local. O que, aliás, é uma recomendação da OCDE. Nós estamos seguindo uma recomendação internacional para que o quê? Agora, você possa consultar todos os registros públicos de um único lugar. Isso traz várias vantagens sociais e econômicas. Por exemplo, um pequeno empresário que tem dificuldade de ter acesso a crédito, agora ele vai ter mais facilidade de usar suas garantias móveis. Os dados que nós temos no Brasil mostram que é muito difícil um pequeno empresário ter acesso ao crédito porque ele não tem garantia. Ora, com essa medida, você dinamiza o mercado de garantias e gera mais crédito a juros mais baratos para o microempresário brasileiro. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, veio falar sobre a MP dos cartórios e acabou respondendo a todas as nossas perguntas. A gente agradece a sua disponibilidade. Secretário, uma ótima tarde. Não, eu vou falar um pouco mais aqui. Vocês me chamaram para falar de cartório e falaram um monte de coisa. Deixa eu vender o meu peixe aqui também. Gente, olha só. Agora é sério. Essa medida, ela tem um impacto social incrível para a população mais pobre. É fundamental modernizarmos o sistema de cartório brasileiro. É isso que ela faz. Além disso, essa medida tem um impacto econômico muito importante para garantir o canal de crédito na retomada econômica. Isso quer dizer o seguinte, é juros mais barato e mais crédito para o microempresário. Então, eu tenho certeza que com a parceria do Congresso Nacional, com o apoio do povo e com a graça de Deus, vamos triunfar nessa medida tão importante para o nosso país. Muito obrigado.